Galera do Nintendo Switch, jogue por uma semana de graça Stardew Volley. Se você ainda não conhece esse jogo Stardew Volley, baixa por dois motivos. Tá de graça, e o outro motivo é que o jogo é muito bom. Sério, o jogo é infinito. Quem conhece Stardew Volley, comenta aí pra galera saber como é que o jogo é bom. Mas é o seguinte, quem assina o serviço online do Nintendo Switch, VoltMeia tem acesso a esses testes de jogos gratuitos. E dessa vez colocaram o Stardew Volley lá pra galera testar o game. Essa promoção vale do dia 14 até o dia 20. Sete dias aí pra vocês aproveitarem esse jogaço.